Pascalesca Papunça, papunça, que pena papunça Que nossa missa que virou papunça Papunça, capunça sopa Que tu dava pra eu morfar Papunça, capunça rouba Que eu te dava pra lavar Hoje vivo no abandono Tu vira lata sem tolo E pra mim jude a papunça Em meu nome tu pronunça Pascalesca com música Papunça, papunça, papunça Que pena papunça Que nossa missa que virou papunça Papunça, papunça, papunça Papunça, que pena papunça Que nossa missa que virou papunça O teu coração se me amou Se esfriou, se desficou Pascalesca, papunça, até pareça papunça Pascalesca, papunça, papunça Pascalesca com música Pascalesca, papunça, papunça, que pena papunça Que nossa missa que virou papunça Paponça, paponça, paponça Que pena paponça, que nossa amizade virou paponça Pascalesca, lescas buscas, pimpas do levo, lesquiosca Pascalescusca, Pascalescusca, Pascalescusca